Santa Luzia TV, o canal da Santa Protetora dos Olhos, direto da capela Nossa Senhora Bedeineira de Todas as Graças. A presença de Dom Mariano Mazan. E pelo modo como foi curado, me caio de saber de todos vós, de todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo Nazaré, aquele que vós justificá-los, que Deus ressuscitou dos mortos, que ele que houve está curado diante de vós. Santa Luzia, Jesus é a pedra, que mora de produtores, esplendazes e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe mais do céu do nome, dado aos nomes pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Amém. 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 É a sua razão. Ele é o Senhor. Ele é a terra Jesus Cristo segundo Mateus. Amém. Ele é o Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, nem todos aqueles que Ele disse Senhor, Senhor, entrará o Reino dos Céus. mas o que foi em trás foi a vontade de meu Pai que está nos céus naquele dia muitos homens disseram Senhor, Senhor não foi em Teu nome que nos oferecemos? não foi em Teu nome que nos santa servimos? e não foi em Teu nome que nos seremos muitos milagres? então eu me estivei publicamente jamais nos conheci a papai do menino pode-se praticar-se no alto portanto pior que essas minhas palavras é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha caiu a chuva vieram as mexentes os ventos deram contra ela mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha por um lado que eu ouvi essas minhas palavras não as foram em prática é como um homem que construiu sua casa sobre a rede caiu a chuva vieram as mexentes os ventos deram contra a casa e a casa caiu e sua fila foi completa e a casa caiu a chuva e a casa caiu a chuva e a casa caiu a chuva Aleluia, aleluia Amado, amado, amado Amado, amado